Bom dia! O vídeo que eu iniciei na noite de terça-feira. Como o tempo passa muito rápido, hoje já é quinta e eu não consegui até agora finalizar o vídeo que eu iniciei na noite da terça-feira. Aliás, aquela noite foi muito memorável, não é? Porque eu conheci as pessoas lá do Rotary Clube de Guarulhos. Depois desse início aqui, vocês vão ver a gravação que eu já tinha feito na noite de terça-feira, né? É muito bom saber que a gente é recebido com tanta atenção, tanto carinho por esse pessoal aí de Guarulhos. Eu quero agradecer aqui também as inscrições que fizeram, não é? E eu comentei lá no dia e eu vi também pela quantidade de inscrições que hoje estão, né? Então, eu quero agradecer aos 197 inscritos, que aumentam bastante por causa justamente desse Rotary Clube de Guarulhos. Como eles são gentis, nossa! Muito educados assim, todos, todos, todos. E lá tem a Casa da Amizade e tem também a mãe do Eric, não é? Que fez essa apresentação toda. Agradeço muito, viu? E eu, enquanto estava lá, tinha também várias pessoas. E uma delas comentou que já frequentava o Rotary aqui de Suzano, né? E perguntou sobre alguém. E eu, infelizmente, esse alguém, que é muito querido por ela, já morreu, não é? Mas eu também conheci. E eu fico muito feliz em saber que todas as pessoas guardam, assim, eternas lembranças daqui de Suzano, não é? E retribuem, assim, com muito carinho. Então, é muito importante que a gente saiba retribuir, não é? E eu fiquei muito contente com a hospitalidade, com as gentilezas e com todas as homenagens que a gente recebeu lá, não é? Porque, como eu comentei aquele dia, agosto é aniversário do meu marido. Eu já falei várias vezes e ele fez vários aniversários, inclusive, naquela noite também, de terça-feira, né? Bom, então vamos ver agora o vídeo que eu já tinha colocado? Ótimo. Vamos, então. Boa noite. Estamos voltando da reunião ordinária do Rotary Club de Guarulhos. Hoje foi uma reunião ordinária, especial, porque foi feita uma homenagem ao Dias dos Pais. Foi muito emocionante o depoimento dos filhos, o jogral das crianças do Rotakiris, né? E também de alguns membros do Rotaract, que falou, leu um texto de um autor também, que eu não me recordo o nome, mas que foi muito emocionante. No final dessa homenagem, foi lembrado os pais também que já não estão com a gente, né? Os que já foram. E cada um acendeu uma velinha, sabe aquelas velas pequenas, assim, em círculos? E colocado numa tina, cheio d'água. Eu achei, assim, muito interessante. A primeira vez que eu vejo uma homenagem, assim, póstuma, não é? E eu lembrei do meu pai. E eu me emocionei, tá? Bom, nessa reunião também teve vários, várias coisas, assim, diferentes. Foi feito um mochiori, né? Que é um costume japonês, onde cada convidado, ou melhor, cada convidado, não. Então, cada participante, não é? Leva um prato e a gente divide, assim, e come todo mundo junto. Foi, assim, a reunião de hoje. Além disso, também, teve uma palestra de um intercambista, que fez uma visita ao Japão. E ele discursou, assim, inicialmente com a língua japonesa. Achei fantástica a apresentação, porque ele já sabe discursar, inclusive. Em Nihongo, em japonês. E também, em respeito aos intercambistas que estavam presentes, ele falou também um pouco de inglês, inglês fluente. O rapaz se chama Bruno. Depois, eu vou postar a foto dele. Eu falei que eu ia colocar no Facebook, né? Mas, eu vou postar aí, aqui, no YouTube também. Pra vocês conhecerem. E aí, no final de tudo, foi o aniversário antes do mês de agosto. E como vocês já viram anteriormente, adivinha quem faz aniversário em agosto. Adivinha quem faz aniversário dia 8 de agosto. Bom, eu vou deixar um espaço, um espacinho, pra ver se vocês adivinham. Adivinharam, não é? Pois é. É isso mesmo. Alberto Caria. Hideyuki Caria. O meu marido. Ele faz aniversário em agosto. E, novamente, foi cantado o parabéns. Porque foi chamado todos, inclusive convidados que fazem aniversário em agosto. E ele foi. Novamente, cantamos o parabéns. Mas, ele continua com a mesma idade. Ou seja, 66 anos. Eu já falei, né? Mas, assim, estamos voltando agora de Guarulhos. Qual é essa estrada mesmo, Carinha? Ayrton Senna. Estamos indo pela Ayrton Senna. Aproveitando pra fazer esse vídeo ainda. Quero agradecer aos 189 inscritos no meu canal. E, espero que vocês assistam, tá? E agradeço muito a toda receptividade do clube... Do Rotary Clube de Guarulhos. Que nos recebeu tão bem. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Viram, então, o vídeo, né? Agora, eu comentei que eu ia colocar a foto do Bruno. Aquele intercambista que foi ao Japão. Falou de Hiroshima. Falou várias coisas interessantes. Falou da culinária também. Que vale comentar. Porque a culinária japonesa, hoje em dia, ela é bem aceita no mundo ocidental também, né? Não é só lá no Japão, enfim. E, graças a essa culinária toda, nós enriquecemos cada vez mais a nossa culinária em geral, né? E a nutrição fica bem rica, não é? De produtos diferentes, de ingredientes diferentes e de sabores diferentes. Além da beleza, que é a apresentação dos pratos japoneses, né? E uma coisa interessante também, vale ressaltar, quando os meus tios ainda eram vivos, não é? Que eles vieram aqui para o Brasil, eles comentavam mesmo que os nossos pratos são, assim, muito enormes, gigantescos, assim. E lá é feito, assim, em pequenas porções, assim, em tchauãs, que a gente fala, né? Aquelas... Bem pequenas e são servidas em várias pequenas porções. É um costume bem diferente e ele estranhou. Ele falou, nossa, é muita coisa, né? Porque a gente colocava aquele prato tão enorme no meio. Aí ele sentiu, assim, um exagero. E aí Obrigado.